Desde seu lançamento em 1990, o telescópio espacial Hubble entregou as imagens mais incríveis, surpreendentes e inspiradoras para cientistas e leigos. Mas as dezenas de terabytes de dados coletados são mais que apenas belas imagens. Fornecem um vislumbre do universo, de objetos próximos como a Lua até as galáxias mais distantes, passando por fotos incríveis de supernovas e nebulosas. Hoje, mergulhamos na história do telescópio e suas descobertas, revelamos fatos e as melhores imagens do extraordinário observatório em nossa órbita. Se você curte nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no Simples Space! Esteja pronto para muitos outros vídeos fascinantes! O lançamento do Hubble Quando Galileu apontou um telescópio para o céu pela primeira vez, em 1610, teve dificuldade para ver os anéis de Saturno, que hoje são visíveis mesmo com telescópios muito simples. Avanços na ótica melhoraram a visão dos planetas, estrelas e galáxias distantes para os cientistas, mas a atmosfera da Terra ainda bloqueava grande parte da luz para observadores em solo. Telescópios maiores ainda são colocados nas montanhas, onde a atmosfera mais fina das altitudes elevadas permite imagens mais nítidas. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, o astrônomo Liemann Spitzer sugeriu enviar um telescópio ao espaço que pudesse superar as limitações dos observatórios em solo. Levou algumas décadas para a ideia ganhar apoio suficiente e a Academia Nacional de Ciências reuniu um comitê de cientistas para avaliar o potencial de um grande telescópio espacial. O comitê publicou um documento em 1969, que resumiu os benefícios científicos de um grande telescópio espacial e defendeu sua construção. A Academia Nacional de Ciências enviou a proposta à NASA, a única agência capaz de tornar realidade o grande telescópio espacial. A NASA já havia considerado a ideia, mas estava indecisa sobre o tamanho dele e por onde começar. Em 1971, George Lowe, então vice-administrador da agência, deu o aval para o grupo de condução científica do grande telescópio espacial e a NASA logo começou a pressionar o Congresso para financiar o projeto, que era caro, logo, difícil de vender. O financiamento foi inicialmente rejeitado pelo Subcomitê de Apropriações da Câmara em 1975. A NASA então usou sua influência e conquistou a Agência Espacial Europeia, que contribuiu com o custo. O Congresso finalmente separou fundos para a participação da NASA no Grande Telescópio Espacial em 1977. A construção começou quase imediatamente e a NASA planejava lançar o telescópio em 1983. Mas vários atrasos na produção adiaram para 1986. Nesse ínterim, o telescópio foi rebatizado Hubble em homenagem a Edwin Hubble, o astrônomo americano que, entre outras coisas, determinou que o universo se estendia além dos limites da Via Láctea. O lançamento do Hubble foi outra vez adiado, depois que o ônibus espacial Challenger explodiu um minuto após a decolagem, em 28 de janeiro de 1986, matando todos os sete astronautas a bordo. Os voos do ônibus espacial foram retomados somente dois anos depois, assim como a retomada do planejamento do lançamento do Hubble. Hubble, o primeiro telescópio espacial do mundo, finalmente foi enviado a bordo do ônibus espacial Discovery em 24 de abril de 1990. Custou 1,5 bilhão de dólares para ser construído, e os custos adicionais não ficaram para trás, tanto esperados quanto inesperados. Os principais instrumentos do Hubble incluem a Câmera Planetária de Campo Largo, o Espectrógrafo de Alta Resolução Godard, GHRS, a Câmera de Objetos Pálidos, FOC, o Espectrógrafo de Objetos Pálidos, FOS e o Fotômetro de Alta Velocidade. Hubble teve problemas de equipamento desde o início. Imagens do telescópio vinham tão borradas que eram quase inutilizáveis. O espelho principal tinha um defeito, uma aberração esférica causada por erro de fabricação. Era minúsculo, apenas 1,50 avos de espessura de uma folha de papel, mas grande o bastante para causar grandes problemas na obtenção de imagens. Demorou três anos para a NASA lançar uma missão de reparo. Em 2 de dezembro de 1993, o ônibus espacial Endeavor levou sete pessoas para consertar o Hubble durante um passeio espacial de cinco dias. Duas novas câmeras, incluindo a Câmera Planetária Campo Largo 2, WFPC-2, que mais tarde colheu muitas das fotos mais famosas do Hubble, foram instaladas e testadas. Em dezembro de 1993, as novas imagens chegaram na Terra, nada menos que deslumbrantes. Descobertas do Hubble A perspectiva singular e ótica avançada possibilitam ver mais longe que os telescópios terrestres anteriores. Como a luz leva tempo para viajar grandes distâncias, o alcance do telescópio Hubble o torna como uma máquina do tempo. A luz que vê de objetos distantes mostram apenas como o objeto era quando a luz o deixou, não como é hoje. Então, quando olhamos para a galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, a vemos como era a 2,5 milhões de anos. Por exemplo, quando astrônomos apontaram o Hubble para um pedaço de céu aparentemente vazio na Ursa Maior em 1995, capturaram uma imagem de mais de 3 mil galáxias distantes demais para outros telescópios detectarem. A descoberta que foi mais tarde chamada de Campo Profundo do Hubble. Algumas galáxias eram tão jovens que ainda não haviam começado a formar estrelas. Mais observações de campo foram feitas nessa área, cada vez olhando mais fundo no espaço. Foram chamadas de Campo Ultraprofundo do Hubble, publicadas em 2004 e Campo Extremamente Profundo do Hubble, em 2012. Além de olhar para o universo primitivo, Hubble ajudou astrônomos a medir quanto tempo se passou desde o Big Bang. Medindo um tipo especial de estrela pulsante chamada binária cefeida, puderam restringir a idade do universo de 10 a 20 bilhões de anos antes do HST para 13,7 bilhões de anos. Hubble também estuda estrelas isoladas em vários estágios de evolução, começando com as nuvens de poeira das quais estrelas jovens se formam, progredindo até os restos daqueles que há muito já explodiram. Foi até capaz de espreitar fora da nossa galáxia, a Via Láctea, e em suas galáxias vizinhas, nuvem de Magalhães e galáxia de Andrômeda. Mais difícil do que as estrelas é ver planetas orbitando outros sóis. Mas em 2008, Hubble capturou a imagem do planeta Fomalhaut B, a primeira vez que um planeta extrasolar foi diretamente fotografado na luz visível. A maioria dos planetas é mais difícil de fotografar. Muito do trabalho do telescópio com outros planetas é feito detectando suas atmosferas ao passarem na frente de seus sóis. A atmosfera filtra a luz das estrelas, e o Hubble registra as mudanças. Embora o Hubble passe a maior parte do tempo mirando o espaço, às vezes deixa um tempo para fotografar os planetas orbitando nosso Sol. Imagens de alta resolução de Júpiter, Saturno e até Plutão fornecem percepções só superadas por sondas planetárias orbitando os planetas. As imagens do Hubble permitem que os cientistas na Terra observem mudanças nas atmosferas e superfícies dos planetas. Quando o cometa Shoemaker-Levy chocou-se contra Júpiter em 1994, Hubble fotografou a colisão fatal. O resultado revelou muito sobre a atmosfera do gigante gasoso. Hubble também viu o que parecia plumas de água emanando da lua de Júpiter, Europa. O telescópio fez uma observação inicial em março de 2014 e então viu algo semelhante no mesmo local em fevereiro de 2016. Em órbita por mais de duas décadas, Hubble deu aos cientistas uma melhor compreensão dos planetas, galáxias e de todo o universo. Alguns dos projetos e descobertas mais incríveis do Hubble incluem a criação de um mapa 3D da misteriosa matéria escura. A descoberta de Nix e Hydra, duas luas de Plutão, ajudou a determinar a taxa de expansão do universo. Descobriu que quase todas as grandes galáxias são ancoradas por um buraco negro. Ajudou a apontar a idade do universo. Missões de manutenção Hubble foi reparado várias vezes. Missão de manutenção 1 STS-61, dezembro de 1993. Um pacote ótico corretivo foi instalado e a Câmera Planetária de Campo Largo foi substituída pela Câmera Planetária de Campo Largo 2, incluindo sistema de correção ótica interno. Computadores foram atualizados. Astronautas também substituíram painéis solares, giroscópios, magnetômetros, computadores e outros equipamentos. Missão de manutenção 2 STS-82, fevereiro de 1997. Entre outras tarefas, astronautas instalaram o espectrógrafo de imagens telescópicas espaciais, STIS, e a Câmera Infravermelha Próxima e Espectrômetro de Objetos Múltiplos, NICMOS, substituindo GHRS e FOS. Missão de manutenção 3 STS-103, dezembro de 1999. A terceira missão de manutenção foi dividida em duas partes depois que três de seus seis giroscópios, aparatos de alinhamento, falharam no Hubble. Poucas semanas antes do lançamento do 3A, um quarto giroscópio falhou, impedindo que o telescópio fosse apontado para a direção correta. 3A substituiu todos os giroscópios, um sensor de controle fino ou computador, entre outros. Missão de manutenção 4 STS-125, maio de 2009. Inicialmente programada para fevereiro de 2005, mas cancelada pela NASA depois que o ônibus espacial Columbia foi danificado durante o lançamento e se partiu durante a reentrada em 2003, matando sete astronautas. Hubble está em órbita diferente da Estação Espacial Internacional. Se um ônibus espacial fosse danificado durante um lançamento, não haveria porto seguro, onde astronautas pudessem se retirar em uma emergência. Após protestos no Congresso, na comunidade científica e no público, a missão Hubble foi retomada e reprogramada para 2008. Quando uma das unidades de processamento de dados do Hubble falhou, a missão foi adiada até 2009 para encontrar um substituto para essa parte. Astronautas da missão 4 repararam e substituíram vários sistemas e instalaram dois instrumentos novos, a câmera de campo largo 3 e o espectrógrafo das origens cósmicas. O que você pensa quando vê as imagens impressionantes do Hubble? Sinta-se à vontade para nos deixar seus comentários!